L.I. Carden L.I. Carden L.I. Carden E na maga, sabo morro, aweke na yao Ije me pakeje di konyeni E na maga, sabo morro, aweke na yao Ije me pakeje di konyeni Wakaneni niko malu lishinaka Kenne mister, aweke na kouten, onye blokwa boussoma Nekeni no kene siye ni kempiani lagos Kenne akboko wano afrika, nye mkate jikeno ba, nye mkone si Jini okba, nye a maikwete, nye mkone si Kenne jenia yonchi, onye demili Nye mwa yononolabodje, na pomba Kenne si msi forens, mali onye a tol yoko, nye nyoma Kenne, Itsera waadinei sebeje Ryo mo omadikonden Kenne sunyi, nye mkote, chanech minutos Kenne akboko ayom' Kenne onibneh ambaki soyim Kenne onibhim, te lama onkane na detthoni Aetengo po Kenne siye ni siseti nyangouta kue, nye nyoma Adjou me pin in�� mi Boaide, mayasini na muneje Mamaka inga danyo, punye no gay Boaide, mayasini na muneje Mamaka inga danyo, punye no gay Enoide, mayasini na muneje Mamaka inga danyo, punye no gay Owa imani, mayasini na muneje Mamaka inga danyo, punye no gay Enoide, mayasini na muneje Enoide, mayasini na muneje Mamaka inga danyo, 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 mayasini na muneje Eu sou a minha vida, eu sou a minha vida, eu sou a minha vida. Eu sou a minha vida, eu como eles vão me ver. Nós somos um DJ, eu sou o Beti Kalanoko, eu sou a minha vida. Nós somos um DJI que eu sou a minha vida, eu sou a minha vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Música 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 Boa 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 sua nas mãos animais Ela anuncia coisa Ento em corda lembre Boa 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 Laura BANANYON Quem é a chôte ou lítinei? Se lume katechikeno ba BANANYON A RON NOM MAO Quem é a gobezê? Kofiu gobezê? Nye moche soumane? Mnonegou koko mbendo gana so Oli sa mario Mario kumbi wano de Ocho ku mario Oli sa bigo kumbi wano de Emo Gane droppa Oli li Oli li Doku mario Oli li Oli li Kofiu gobezê No Oli li Pele Len Doku mario A Mbem Oli li Oli li Oдерж Cycl thesis Oli li Pele Oli li Pele A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL